Boa tarde, segundo período. Estamos aqui de volta para mais uma aula com muita novidade e muita surpresa para vocês. Isso mesmo. Quem já ouviu uma frase assim? Vamos plantar sonhos. O que significa isso? Essa aula de agora é muito legal, muito gostosa de aprender. Isso mesmo. Nessa última aula, nós vamos usar o livro de vivências e valores. Vamos abrir esse livro? Nessa página aqui, é uma página antes da página 102. Essa página aqui, 100, página 100, 101. Não tem o número, mas é uma antes da 102. Está escrito aqui, vamos plantar sonhos. Vejam só. Olha, que imagem legal. O que temos aqui? Temos um céu bem estrelado, estrelado, cheio de estrelas. Temos duas histórias. Uma se chama A Ozinha, O Mar e Os Sonhos. Estão vendo aqui? E do outro lado, temos outra historinha. A casa feita de sonho. Que história será essa? Quem quer ouvir uma dessas duas historinhas? Então, para hoje, eu escolhi para vocês, com muito carinho, essa historinha aqui, a casa feita de sonho. Estão preparados para conhecer essa linda e gostosa história? Quem quer ouvir essa história para iniciar a aula? Bem calminho. E, ó, respira, suspira. Última aula do dia. Daqui a pouco nós vamos descansar. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e vocês vão ouvir agora uma história. E o nome dessa história é A Casa Feita de Sonho. Vamos lá? O que será que tem aqui? Vamos ouvir essa história? Quem tá preparado? Então, ó, silêncio, atenção, concentração. Um, dois, três e já! Leve como uma pluma, alta como uma torre, quente como um milho e doce como um mel. Assim, o menino, desde muito pequeno, imaginou a sua casa. Ou construí-la com as suas próprias mãos. Ele fez uma casa de papel. Assim que ficou pronta, vieram todos os ventos do mundo e levaram a casa leve como uma pluma. Ele ficou sem casa, mas não desistiu. Depois, ele fez uma casa na beira do mar com areia da praia. Mas, mal a casa estava pronta, vieram todas as marés do mundo e levaram embora. E levaram embora a casa de areia que era alta como uma torre. Deu vontade de desistir, mas o menino não desistiu. Ele precisava de uma casa. Não queria abandonar o seu sonho. Então, resolveu fazer uma casa de madeira. E, com suas próprias mãos, buscou madeira nos bosques. Fez uma casa linda, que ficou no meio das folhagens. Mas, mal a casa ficou pronta, vieram todos os raios do céu numa enorme tempestade e queimaram a casa de madeira, que era quente como um milho. O menino, então, chorou sobre as cinzas. Mas, não desistiu. E resolveu fazer uma casa de açúcar. E, quando a casa ficou pronta, chão, telhado, porta e janelas, vieram todas as formigas do mundo e devoraram a casa, que era doce como um mel. O menino, então, entristecido, desistiu de fazer qualquer coisa com suas próprias mãos. E o tempo passou. Um dia, alguém perguntou a ele, menino, onde moras? E ele, então, respondeu. Moro na casa dos meus sonhos, que é leve como uma pluma, alta como uma torre, quente como um milho e doce como um mel. E a história de hoje é uma adaptação do texto de Ricardo Albert, A Casa Feita de Sonho. Se você gostou, se inscreva no canal e vem curtir minha página no Facebook. E não se esqueça, todos... Quem gostou dessa história? Lembram o nome dessa história? A Casa Feita de Sonho. Vocês viram que história legal? Deu pra descontrair, deu pra acalmar o coraçãozinho. Gostaram dessa história? Agora, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu quero ver quem entendeu a história que nós acabamos de ouvir. Vamos virar o livro para a página 102. Vejam só. Página 102 e página 103. Vocês vão fazer nessas duas páginas. O que será que vamos fazer aqui? Primeira coisa é a data. Isso mesmo, segundo período. E hoje é que dia mesmo? Que nós já falamos. Oito do quatro de dois mil e vinte e um. Então, vamos lá. Pensando bem. Um sonho aqui. Outro ali. Pense. Pense. Pense para lembrar. Depois, desenhe tudo aquilo que você desejaria muito. Mais muito. Fazer, dar ou ganhar. Vocês vão pensar bem. Usem a imaginação. Respira, suspira. Agora, pensa bem devagarzinho. O que você gostaria muito de fazer, de dar ou de ganhar? Pensaram? Vamos usar a criatividade e a imaginação. E vocês vão usar essa página. Está vendo aqui esse espaço? Temos várias nuvens no céu. E essa página também. 102 aqui nesse espaço. E 103 aqui nesse espaço. Vocês irão representar com desenho. Vocês vão fazer os desenhos daquilo que vocês imaginaram e pensaram com muita atenção. Tudo aquilo que vocês desejariam muito fazer, dar ou ganhar. E aí, vocês vão desenhar. Fazer desenhos bem lindos e com capricho. Logo depois, vocês vão fazer um belo e lindo colorido. Tudo bem? Até aí? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos virar aqui para a página 104, que eu tenho mais uma surpresa para vocês. E o que será? Quem quer saber? Vamos, então, conferir? Página 104. Vocês vão escrever aqui a data, como nós fizemos na página 103. 8 do 4 de 2021. Vamos lá? Acompanhe a leitura que a professora irá fazer da letra dessa música. Descubra se o que ela conta é mesmo de verdade. Vocês vão ouvir com atenção. Eu vou ler a letra da música. Depois, eu vou colocar a música para vocês ouvirem. Tá bom? Vamos lá. Prestem atenção. Escute. Plantar sonhos. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos. Vamos plantar sonho neste chão. Para que essa nossa realidade dura. Amoleça, então. Uma chuva de algodão. Vamos plantar sonho lá. Vamos plantar sonho cá. Para que esse nosso solo seco floresça, enfim, mil sementes no jardim. Grupo Coração Palpita. Olha, o que eu acabei de ler para vocês é uma letra de uma música. E o nome dessa música é Plantar Sonhos. Que legal! Vocês acabaram de ouvir a história e agora vocês vão conhecer também uma música. O nome dela é Plantar Sonho, do grupo Coração Palpita. Agora vamos cantar e acompanhar o ritmo da canção. Vamos conferir? Vejam só. Só um minutinho. Só um minutinho. Saiu aqui da tela? Opa, 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 opa. Agora sim. Agora sim. Vamos lá? Quem está ansioso para saber? Cadê a música que nós vamos aprender? Vamos ouvir com atenção o nome da música qual é? Plantar Sonho. Todo mundo prestando atenção. Plantar Sonhos. Água morre em pedra dura, tanto bate até que fura. Água morre em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos. Vamos plantar sonhos nesse chão. Para que essa nossa realidade dura, amoleça então uma chuva de algodão. Vamos plantar sonhos nesse chão. Vamos plantar sonhos lá, vamos plantar sonhos cá, para que esse nosso solo seco, floreça e filha, mil sementes no jardim. Água morre em pedra dura, tanto bate até que fura. Água morre em pedra dura, tanto bate até que fura. Água morre em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonho lá Vamos plantar sonho aqui Para que essa nossa realidade durar Amores então, glória e canção Todo fruto um dia já foi sonho, semente Tudo que é criado já foi sonho, pensado Vamos plantar sonho então Vamos plantar sonho, os bons Água, glória e pedra dura Tanto bate até que flora Água, glória e pedra dura Tanto bate até que flora Vamos plantar sonho Que música mais legal, hein? Que música legal que vocês ouviram E qual é o nome dessa música mesmo? Plantar, vamos plantar sonhos O nome da música é plantar sonhos Eu confundi Vamos lá Agora que vocês já ouviram esta canção Muito legal A canção que acalma o coração Nós vamos virar o livro para a página 105 1, 0, 5 Primeira coisa é a data Oito do quatro de dois mil e vinte e um Não deixem de fazer a data Combinado? Olhos atentos Faça a releitura dos dois primeiros versos Da música com a professora Vejam só Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura Como você imagina que seja a água mole? E a pedra dura? Como você imagina que seja a água mole? E a pedra dura? Como será? Desenhas De um lado vocês vão desenhar a água mole E do outro lado vocês vão desenhar a pedra dura Do jeitinho que vocês imaginam que seja Usem a imaginação Combinado, pessoal? Você acredita que a água mole pode furar uma pedra dura? Será? Será que a água mole pode furar a pedra dura? Por quê? Você já viu uma pedra que foi furada pela água? Será que existe? O que você acha que é tão duro quanto uma pedra? O que pode ser tão, mas tão, mas tão duro como uma pedra? E o que é tão mole quanto a água? O que será? Não sei não Vamos plantar sonhos Como é gostoso sonhar Vocês gostam de sonhar a noite? É gostoso quando temos sonhos calmos, não é mesmo? É muito ruim quando não são os sonhos calmos Vamos plantar sonhos Quando vocês imaginam plantar sonhos Vocês imaginam a felicidade, a alegria, a calma, o amor Ou vocês imaginam a tristeza O que vocês imaginam? Fala pra mim Eu fico calma em ouvir essa música Vamos plantar sonhos Plantar sonhos Passou uma coisa muito gostosa pra gente, não passou? Vocês vão realizar essas atividades Depois que vocês terminaram Vocês vão fazer um belo colorido Bem lindo Na próxima aula Eu quero ver a atividade de vocês Tá bom? Tirem foto Registrem esse momento Mandem para mim Para eu mandar Lá pro colégio Pra eles verem o trabalhinho de vocês Como está ficando Tá bom? Por hoje A nossa aula de hoje termina aqui Nós vamos voltar amanhã Com mais novidade E muita surpresa para vocês Um beijo segundo período Abraço apertado Beijo no coração de cada um de vocês Tchau, tchau